Deixa eu te contar que o nome do canal devia ser Marmota e Davi Games, sabia? Porque esta pessoa aqui que eu não vou falar, adora fazer uma marmota, né? Então estou aqui eu pra fazer uma marmota, né? Eu não sei se eu vou conseguir explicar, mas dane-se nos comentários eu ajeito. Esta pessoa aqui vai pegar os melhores resumos e vai colocar eles no final do episódio de... Minha Patricinha Dançariana. Então é isso, né? Eu só me inspirei por causa disso, por causa de que uma pessoa fez um resumo bem engraçado, né? Não é aqui em estúdios? E vai ser servido pra... Sei lá. Vai embora, traçado!